olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo hoje nessa oportunidade gravando aqui esse conteúdo de boa qualidade para você trazendo informações sobre açude hoje do merejo hoje são 21 de fevereiro de 2024 você vai ter a oportunidade de conhecer aqui no porão que é filmando através da parede do açude como é que está o açude do merejo hoje aqui a comunidade do seco merejo município de doutor severiano no rio grande do norte você que me acompanhe nas redes sociais principalmente aqui nessa plataforma do youtube está sempre antenado eu estou trazendo um vídeo atualizado a data de hoje pedindo para que você deixe seu comentário sua opinião sobre o vídeo sobre esse reservatório deixe sua curtida pode se inscrever no canal também para receber mais vídeos como esse eu vou estar filmando para você ver também a partir do sangrador para ver acompanhar você tem a oportunidade de conhecer se não conhece e ver também se você já esteve vendo alguns vídeos está aumentando a gente está sempre acompanhando e ao fundo aqui você vê a comunidade do seco merejo merejo de cima município de doutor severiano zona rural aqui no município de doutor severiano açude este que abastece a comunidade do sítio merejo vizinho e a cidade local também aqui da nossa região e aqui já trazendo imagens a partir do sangrador do açude do merejo aquilo como você pode acompanhar a parede né alvenaria tudo seco ainda não aumentou muito e aumentou muita coisa de forma considerável né eu vou estar trazendo para você tirar suas próprias conclusões através das imagens vou subir aqui na parede né para ver ali o nível que eu acompanhar trazer mostrar para você como é que ele está hoje na data de hoje quarta-feira 21 de fevereiro dá para se perceber olha anotar aqui de uma forma visível é bem notório mesmo aqui que baixou muito o volume da água esse ano em comparação aos anos anteriores pois é na mesma época né do ano nós estamos nos anos anteriores não tinha baixado tanto assim é mas esse ano agora o inverno demorou chegar para as chuvas e aqui você tá acompanhando aqui no sangrador que já teve aqui outras oportunidades de filmar fazer vídeo e a sangria desse açude você pode estar procurando no canal valdeio tribo garçom já também você pode digitar josé valdeilton né e procurar assistir vou estar deixando também na descrição do vídeo alguns links para facilitar o acesso direto ao vídeo estarei deixando alguns cards também no vídeo deixe sua opinião sobre o vídeo referente ao vídeo até a próxima oportunidade se assim deus lhe permitir que eu possa estar trazendo também um vídeo da sangria desse açude tchau